Aqui no mais uma passagem, aqui tá? Sentido Caracol, Bondinhos, aqui é o mundo gelado, hein? Tá bom? Uma boa pedida também, para a noite aí, bem interessante, tá? Faça visita aqui, hein? Canela, Rio Grande do Sul, tá? Mundo gelado aqui, então, hein? Voicebody, Capitão Jack, vamos ver ali. Tá certo?